Basta olharmos para as potencialidades e para a abrangência da rádio, que logo percebemos o impacto que causou quando surgiu. Este tipo de comunicações sem fios tem vindo a evoluir e hoje em dia já se pensa criar uma rede entre todos os nossos dispositivos eletrónicos. Há cerca de um século surgiram os primeiros sistemas de radiocomunicação sem fios. O rádio tornou-se, nas décadas seguintes, num dos maiores exemplos de proliferação tecnológica. Permitiu que, em poucas décadas, fosse possível a difusão de notícias e música diariamente para milhões de pessoas. Atualmente, os sistemas de comunicação sem fios encontram-se em grande parte dos dispositivos eletrónicos do nosso quotidiano. Destacam-se os sistemas Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, que com a evolução das tecnologias de semicondutores, podem ser hoje sintetizados num único circuito integrado, com poucas dezenas de milímetros quadrados. A par das novas gerações de comunicações móveis, como o 4G, os sistemas de curta distância são também uma das novas apostas de desenvolvimento para ligações sem fios, de baixo consumo energético e alto o suficiente. No futuro, estas soluções vão possibilitar a interaliação em rede de todos os nossos dispositivos eletrónicos. Legenda Adriana Zanotto